Olá seja bem-vindo ao canal mil milhas não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like e hoje vamos conhecer a cidade de pomerode e fala galerinha do canal mil milhas aonde é que nós estamos hoje hoje nós estamos aqui ó na cidade de pomerode olha só isso aqui é o portal da cidade é um portal muito bonito né vamos seguir logo mais trazendo os filhos ainda no alguns pontos turísticos da cidade né e para finalizar princípio nós vamos fechar ali o vídeo com a rota em chaimel beleza galera então embarque aqui nessa aventura vamos nessa chegamos em mais um ponto aqui em pomerode essa aqui é a casa do imigrante é aqui já é quase acesso para sair da cidade né mas é um local muito bonito aí tem também aqui o museu né para o pessoal está visitando conhecendo a casa né como que era e olha só a gente esse aqui é o local o pessoal pode vir aqui visitar né para conhecer e logo atrás aqui do museu tem uma uma pracinha para fazer ginástica né um equipamento estudo então o pessoal gosta de fazer um exercício alguma coisa também é um lugar bem bacana então vale muito a pena aqui ó vir conhecer tá mostrar agora um pouco para vocês como que era né os materiais de construção antigamente e para quem nunca viu né olha aí a furadeira manual como é que era o pilão né para socar se não me engano acho que era para socar arroz quebrar o arroz e aí a atafona que uma maquete menor né e as máquinas de muê milho da minha época ali é uma de uma de milho manual mas usava também bastante lá na roça que nós morava e aqui eram os baú para guardar o milho as coisas para tratar os animais e aí a moça tem a louça ainda em algum lugar que eu não vi a louça levava para a escola ali e a segunda o famoso fogão a lenha e todas as casas antigas tinha o sótão né é isso aí galera então vamos partir para o novo ponto aqui em pomerode até mais a Chegamos em mais um ponto aqui em Pomerode, isso aqui é o Morro da Turquia, vou apresentar aí para vocês, olha só que vista incrível, é um lugar muito bonito, dá de ver o centro da cidade, as empresas, porcelana Schmidt, que é essa com o telhado maiorzão aqui, olha, né, muito show, né, essa construção nova aqui, essa ali é o Museu do Carro, que agora inaugurou aqui em Pomerode, cidade bonita também, uma vista maravilhosa, esse Morro da Turquia aqui, olha, gostei muito demais, olha só gente, como é que é em volta aqui, olha. Muito bacana o lugar, né, vale a pena vir conhecer, o acesso é bem fácil, qualquer carro sobe aqui com muita tranquilidade e vamos continuar ali, trazendo outros pontos aqui de Pomerode. Chegamos em mais um ponto aqui em Pomerode, aqui é o Teatro Municipal, né, vou mostrar para vocês, aqui é uma praça, fica bem próximo da rodoviária de Pomerode e também ao lado do zoológico, então quem vir para ser aqui já pode vir, dar uma voltinha aqui para conhecer, para ver como que é, né, Pomerode é a cidade mais alemã no Brasil, é um pedacinho da Alemanha aqui, olha só gente, vou mostrar para vocês agora a rodoviária, essa aqui é uma rodoviária aqui de Pomerode, ali, bem charmosinho, né? Uma rodoviária bem charmosa, né? Olha só. E nessa praça aqui, que agora eu vou voltar ali, partindo onde que eu estava, é onde que eles fazem os enfeites dos ovos, né, de Páscoa, né, que é, só não me recordo certinho o nome, como é que é, se é Ork, Orkfest, uma coisa assim, eles estão agora fazendo a pintura do ovo, né? Olha só a praça, galera. Aqui daí é onde acontece, daí a, que eles têm os ovos aqui para mostrar em exposição, né, e daí aqui tem as casinhas com o artesanato, vou mostrar para vocês aí. Olha só, galera, que eu comentei, ó, ele é montado, né, essa aqui é a base, e olha as partes aí que montam, que daí dá o ovo gigante, ó, muito legal, né? Vou mostrar agora um pouco para vocês da entrada do zoológico. Ó, pessoal, aqui à frente é a entrada do zoológico, né, para quem quer vir um dia fazer um passeio no zoológico. Então, isso aqui, vamos ver, é a área, um ponte aqui, né, muito, bastante movimento, bem, bem frequentado, né, com chope, comida típica alemã. Então, para mim, uns lugares de mais fervo, seria aqui. E vou trazer logo mais, é, uma, mais uma pracinha ali, né, que daí tem, é, os boi com carroça, mas bem legal, mas olha só, muito bonita a cidade, né? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, diga aí o que vocês acharam de pomerolho aqui do centro, da área mais movimentada aqui, ó, né? Muito bonita, né? Eu vou agora trazer para vocês ali, então, os boi aí para ver que legal que é. Essa aqui é a praça que eu comentei com vocês, olha só, que lugarzinho legal, ó. Olha a carroça aí, ó, os cavalos. Muito bacana, né? Então, se vocês gostaram, vem aí conhecer, fazer um passeio, o lugar é incrível. Vamos seguir para o próximo ponto agora. O próximo ponto agora. O próximo ponto agora. Galerinha, então, a gente passou ali a rota em Chinelle, né? A gente não fez filmagem lá da rota, por causa que nas casas tinha bastante gente na frente, né? Então, por causa de privacidade, a gente resolveu não filmar, mas vocês que um dia virem para cá, vocês vão poder apreciar as belas paisagens. Mas, em compensação, nós vamos dar um bônus para vocês, nós vamos numa cachoeira que tem aqui na rota em Chinelle, então, nós vamos descobrir juntos, também é a nossa primeira vez, nós vamos em uma delas, parece que tem duas, três cachoeiras, mas nós vamos na mais perna aqui, parece que dá uns 10 minutos de caminhada. Então, vamos nessa, logo mais, eu vou trazer para vocês a cachoeira, beleza? Olha só, vamos atravessar um riacho. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E agora, galerinha, para qual lado que é? Direita ou esquerda? Comenta aí. Quem falou às direitas, acertou. Vamos para lá. Parece que às esquerda também vai para outra cachoeira, tá? Mas hoje vai ser explorado apenas essa. O trajeto total, mais ou menos, eu ouvi comentários de 10 minutos. Então, é uma caminhada bem de boa, bem tranquila. Está aumentando o barulho. Eu acho que estamos chegando, galera. Opa. Já vi algo. Olha só. Opa, outra? Duas. Me... Vamos trazer essa aqui primeiro para vocês, então. Vamos trazer essa aqui primeiro para vocês, então. Olha só, galera. Que lugar incrível. Meu, pensa como está fresco aqui. Muito fresquinho. Olha só, que coisa mais linda. Olha só, que coisa mais linda. Olha só. Olha só. Olha aquela lá em cima. Pena que não vai ter como subir lá para mostrar para vocês, mas... Mais uma delas, ó. Que incrível, né? Agora eu vou trazer a outra pra vocês Agora vamos para a outra cachoeira Vamos conhecer ela Olha só gente Que coisa mais linda né Olha só galera Que coisa mais linda né Olha um ótimo lugar pra tomar banho E com uma vista dessa é incrível né Então vamos ficando por aqui Mil milhas agradece que vocês acompanharam a gente Se inscreva no canal Deixe aquele like E até a próxima Abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí